Eu amo Eu amo Eu amo A minha relação é assim Eu... Eu não... Não usava tanto a internet Aí com o Youtube eu tenho usado muito Tipo, uso muito, assim Mas eu vejo umas coisas bem específicas Eu vejo muita coisa de música Muito show E principalmente de coisa brasileira, assim Então, de repente, eu pego uma cantora Assim, brasileira, que eu gosto de um cantor Sei lá, e aí Dou uma dissecada, assim, eu vejo tudo Que existe uma pessoa Eu troco muito essa coisa, assim, de estar falando em chat Com algum amigo, e aí ficar mandando os links Aí manda um link, a pessoa manda outro, manda outro E fica um diálogo de links De... De vídeos, é uma loucura Os trabalhos da Renata Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu vou mostrar o dentinho Que eu acho que vai ser um clássico Daqui muitos anos Eu tropecei na calçada Tropecei na calçada e caí sozinho Ainda Clássicos Pops Que faça bom, aproveita que esse carro usado O meu é zero Você deu Eu sou muito melhor O que você tem de melhor que elas? Eu sou bonita, eu não tenho estria, meu peito é duro Eu não tenho uma cirurgia plástica, eu não tenho nada Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba Vários clássicos, assim, e aí no final Vou mostrar uns, assim, que sei lá, que acho que só eu vejo Eu queria pôr esse, mas aí Rolou uma coisa super louca Eu fui pegar ele e ele tá... O áudio Micado Tiraram o vídeo, a música Porque a música... É, é E eu fiquei arrasado Uau E aí E aí E aí